Olá turma, tudo bem com vocês? Nesta aula não mostrarei nada de novo em relação a essas últimas aulas. Na verdade, mostrarei um comando novo do VBA para contornar um problema quando se aplica o GRG, o gradiente reduzido, generalizado, esse algoritmo, para problemas com múltiplas respostas, que é esse caso. Peguei um trabalho de Hinger e Swish, em 1980, um dos inventores, um que fizeram algumas adaptações, nessa função desailability, vocês conseguem acessar esse artigo na internet ainda, já tem praticamente quase 40 anos. O importante aqui é o seguinte, essa é a matriz experimental do autor, 3x e 4 respostas, e ele gerou análise de regressão, usando algoritmos, mínimos, quadrados, ordinários, e encontrou essas funções empíricas aqui, 1, 2, 3 e 4. Nesse artigo, em 2019, nessa revista, Knowledge Based Systems, tem a aplicação desse artigo, ou seja, pegou os dados desse artigo para ser um case examinado, que tem essa matriz experimental, e nas expressões, em cima, as expressões 19 a 22, são os targets que o The Hinger e Swish, em 1980, utilizavam para cada resposta, e aqui, de 23 a 29, tem-se as restrições, tudo bem? Bom, já ensinei como modelar isso no Excel, em aulas anteriores. Então, aqui nós temos, precisa poder acompanhar de casa, aqui está os coeficientes, gerados nesse artigo do The Hinger e Swish, tudo bem? E aqui, eu coloquei as restrições e os targets. F1 e F4, é aquela modelagem que já mostrei para vocês, pegando todos os coeficientes, e multiplicando pelas variáveis de decisão, X1, X2, X3. Na estatística, chamamos de fatores, ou variáveis de entrada, ou também variáveis independentes. Na pesquisa operacional, ou seja, quando iremos, de fato, otimizar, passa a ser chamado de variáveis de decisão. Ok? Então, basicamente, já mostrei isso em aula? Escrevi matematicamente as quatro funções, aqui, função 1, função 2, função 3 e função 4, são quatro funções quadráticas, e a normalização aqui, pessoal, para as quatro funções, usei nominal melhor, com esses valores aqui, para Y1, 2, 3 e 4. Tudo bem? Aquela função CO, que já mostrei em aula para vocês, e também em outras aulas virtuais. Bom, qual é o problema? já fiz o VBA, que é idêntico ao VBA das aulas anteriores, e aqui é o seguinte, no VBA, nós vamos sempre trabalhar aqui, lembrando que estamos usando aqui, a função desalhabilidade, que usa peso, você deve lembrar, das aulas anteriores, então gerei 19 configurações de peso aqui, com um delinhamento de mistura, então vamos usar aqui o GRG, já programei, já coloquei todas as informações do GRG, e aplicando o VBA, o que acontece aqui, eu vou dando aqui umas 10 vezes aqui, acontece o seguinte, o valor de X1, X2, X3, foi o mesmo, independente do peso que você usa, aí você pensa, será que eu fiz certo? o que que de fato ocorreu aqui, de errado? Em outras palavras, qual que foi a anomalia, desta otimização? Comentei com vocês, que o GRG, ele é um algoritmo, que é baseado em informações derivadas, e para alguns tipos de problemas, ele só garante, ou você pesquisador, só pode afirmar, que aquela solução obtida, por exemplo, que é uma solução obtida, vou colocar aqui em negrito, X1, X2, até o dele, isso aqui é um ótimo, pode ser um ótimo local, não dá para você afirmar, que é um ótimo global, e um erro aqui visível, que é quase impossível, para um problema, que tem 4 funções objetivas, quadráticas, que são aglutinadas, pela função, designability, ter as mesmas respostas, independente da configuração, de peso, então, o que ocorreu aqui pessoal, ocorreu o seguinte, o GRG ficou, digamos assim, tendencioso, tomando como base, a solução inicial, da primeira otimização, ou seja, vamos supor, deixa eu zerar isso aqui, e vou colocar aqui, para ser essa configuração, que agora, que ele vai usar, para gerar, a nossa resposta, dados, solver, resolver, acontece, que essa configuração, aqui, 015, 0156, 027, alguma solução, deixou, o algoritmo, preso, a esse ótimo local, e por isso, tivemos aquela informação, que não mudou, 011, 057, para todo mundo, é porque, em alguma solução, que foi um ótimo local, na topologia, um ótimo local, que ficou bem distante, dos outros ótimos locais, o algoritmo, ficou travado, nessa solução, mas como, que eu resolvo isso, nós temos, que programar, no VBA, a forma, que sempre, quando ele for, trabalhar, com a próxima, configuração, de pesos, na função, desalha, o algoritmo, parta da origem, 0, 0, e 0, o que eu fiz, eu coloquei, 0, 0, e 0, aqui, e no VBA, pessoal, eu coloquei, assim, de informação, eu falei o seguinte, range, antes de, eu coloquei, entre o for n, e esse range, do loop, tá, o que eu informei, aqui, quando ele for, fazer o loop, eu quero, que ele, o que está, em U12, a U14, que é aqui, turma, seja igual, a V12, e V14, em outras palavras, estou sempre deixando, o algoritmo, GRG, partir da origem, para qualquer, configuração, de pesos, tá, tanto é, que se você rodar, agora, podem perceber, que não vai dar, respostas, idênticas, mais, vou deletar, e vou rodá-lo, aquela anomalia, de antes, digamos assim, ela não ocorreu mais, praticamente, todas as respostas, foram diferentes, para conseguir, contornar, pelo menos, no algoritmo, GRG, esse problema, de ter uma solução, de um ótimo local, tão forte, e influenciar, as demais soluções, ou demais, otimizações, então pessoal, essa foi a nossa aula, mesmo artifício, para, para o GRG, sempre, parte da origem, e até as nossas próximas,